e ao vento como está hoje é o vento tá derrubando chuchu do alto tudo para nós é bom que nós não alcança quantos pendurado aqui ó e é bastante lá para cima da árvore e a gente caiu um punhado depois a gente vai ter que olhar lá que vai ter mais no chão lá para baixo menina eu vou te mostrar que tá ventando e o chuchu tá caindo no chão deixa eu te mostrar e olha aí o vento tá derrubando chuchus eu acho que lá em cima da árvore tem um punhado ainda olha tem uns grandão ali e pessoal tudo bem com vocês gente hoje está um dia lindo aqui e eu vou mostrar para vocês é o pé de chuchu que a gente tem aqui e ele tá bem aqui ó subiu nessa árvore tá só aqui agora pede esse é o pé de chuchu ele enramou por aqui tudo nessa árvore e deu bastante chuchus e ontem deu uma ventania aqui e eu vou mostrar parte do chuchu que o vento derrubou mas foi bastante chuchu tem ainda tem bastante tem ali na uma árvore olha o zoom aqui para vocês pegar de partir e aqui nessa rama e ainda tem chuchu aqui para dentro o chuchu pendurado aqui tem um grandão aqui para dentro tem vários dentro essa moita aqui o chuchu ainda tem alguns tem vários aqui dentro da no meio da árvore ali ó também tem bastante ainda está escondido no meio da planta da árvore e o vento ontem jogou um monte de chuchu aqui no chão gente são dois pés um plantado nesse canto outro plantado no canto de cá e aí aconteceu isso é ontem deu um vento bem forte aqui derrubou vários chuchus tem mais chuchu aqui ó como tem chuchu gente para todo lado ainda olha aqui debaixo chuchu ó chuchu aqui é muita fartura gente como que deus é bom muito bom muita fartura que esses dias de chuchu eu vou lá dentro mostrar para vocês a bacia de chuchu que a gente tem chuchu ainda tem chuchu ali para dentro daqueles mato ali tem que olhar lá que tem chuchu lá é bom pessoal aqui estão alguns dos chuchus que a gente pegou por último ali que o vento derrubou ó temos que já tava assim né com um probleminha na casca e olha gente bem pesada essas chuchus são enormes ó bom eu vou colocar eles na bacia para tirar eles aqui né senão vai ficar batendo sol aqui no chuchu em cima da merda e isso não é legal ó e aqui gente dá para gente fazer conserva tem muitas receitas que a gente pode aproveitar que isso pessoal coloquei na bacia né para tirar daqui da mesa que bate sol e vou fazer algumas receitas lá no canal vou deixar no canal aí para vocês acompanharem algumas receitas com chuchu conserva e outras coisas que a gente vai fazer aqui tá bom chuchuzeira que teve que pegar ali do pé agora eu tenho que aproveitar eles fazer um pouco de sopa conserva ó e aí e aí e aí e aí